Queridos amigos e irmãos, a passagem do Evangelho de João, deste quinto domingo da quaresma, narra o episódio da mulher adúltera, em duas cenas sugestivas. Na primeira, assistimos a uma disputa entre Jesus, os escribas e os fariseus, a propósito de uma mulher surpreendida em adultério flagrante. E, segundo a prescrição contida no livro do Levítico, condenada à lapidação. Na segunda cena, descreve-se um breve e comovedor diálogo entre Jesus e a pecadora. Citando a lei de Moisés, os impiedosos acusadores da mulher provocam Jesus chamando-lhe mestre e perguntam-lhe se é justo lapidá-la. Eles conhecem a sua misericórdia. E o seu amor pelos pecadores. E estão curiosos de ver como reagirá num caso como este, que, segundo a lei mosaica, não deixava espaço a dúvidas. Jesus, todavia, coloca-se imediatamente a favor da mulher. Em primeiro lugar, escrevendo no chão palavras misteriosas que o evangelista não revela, mas fica impressionado. E depois, pronunciando aquela frase que se tornou famosa, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. E dê início à lapidação. Ao comentar o evangelho de João, Santo Agostinho observa que, respondendo, o Senhor respeita a lei e não abandona a sua misericórdia. Pois, acrescenta que, com estas suas palavras, obriga os acusadores a entrarem em si mesmos e refletindo sobre si próprios a descobrirem-se também eles pecadores. Diz o evangelista João que, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Todos pecamos e somos privados da glória de Deus. Ninguém pode mentir a si mesmo. A consciência do próprio mal é o primeiro dom de Deus que nos torna diferentes dos animais. Provavelmente, estes foram saindo contrariados na espera da desforra. Eles vão embora, mas as pedras ficam aí, prontas para serem atiradas. Os mais velhos, os anciãos, isto é, a parte mais poderosa do sinédrio, aqueles aos quais, que, pela sua provada honestidade e experiência, é reservado julgamento. A cena é cheia de ironia. Aqueles que têm a função de julgar são os primeiros réus confessos. Portanto, os acusadores que queriam provocar Jesus vão-se embora, começando pelos mais velhos até aos últimos. Quando todos se foram, o Mestre Divino permanece a sós com a mulher. Agora ela está sozinha com Jesus, no meio da misericórdia sem limites de Deus. O pecado é o lugar onde se manifesta a superabundância da sua graça. Diz Santo Agostinho, o que permanece de cada homem é o encontro da própria miséria com a misericórdia de Deus. maior é o abismo do pecado, maior é o amor que se recebe e o conhecimento de Deus e de si que se consegue. E maior será a capacidade de amar. Jesus, o único sem pecado, não foi embora. Permanece com a pecadora, é o filho, misericordioso como o pai. Se condena o pecado, porque é e faz mal, absolve e desamarra do pecado o pecador, porque o há. Há em cada um de nós a parte adúltera e a parte de quem quer apedrejá-la. Em lugar de apedrejá-la, é necessário reconhecer-se nela. Este é o lugar do encontro com o Senhor. E Jesus chama esta pecadora de mulher. Este é o seu nome verdadeiro. De fato, ela agora é a esposa que encontra o esposo. Foi como todos, adúltera. Não tinha conhecido nem amado o esposo, aquele que antes suplicou de amá-lo com todo o coração. E pede-lhe, sem mais nomeá-los. Onde estão neles? Aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu a ela. Ninguém ficou que pudesse condená-la. Um, porém, ficou. O único justo. Aquele que justifica. Desaparecidos os inimigos, ficou aquele que a ama de um amor eterno. No qual reconhece o seu Senhor, porque a perdoa e a faz sair da morte. Estabelece-se entre os dois a nova aliança, escrita não mais na pedra, mas no coração. E Jesus diz para esta mulher, eu também não te condeno. Os outros não podem te condenar, mesmo se o quisessem, porque são injustos. Mas nem eu, que sou justo, te condeno, porque não posso condenar ninguém. Eu vim, de fato, para salvar, não para condenar o mundo, aquele mundo que o Pai tanto amou, que deu por ele o seu filho. O julgamento de Deus nunca é condenação para o pecador, mas salvação do pecador. Por isso, mostra o pecado e perdoa o pecador. Nós somos tentados de condenar o pecador e justificar o pecado, pelo menos o nosso. O único justo, em vez, perdoa o pecador e carrega sobre si a condenação do pecado. O pecado dos acusadores da mulher, que não acolhem o perdão, cairá logo mais sobre ele. Procurarão apedrejá-lo e o levantarão na cruz. Mas será exatamente naquela hora que eles conhecerão aquele que é. Aquele que age assim, de fato, é o filho que não faz nada por si mesmo, mas fala e age como o Pai lhe ensinou. E Jesus diz à mulher, vai, e de agora em diante não peques mais. Esta mulher é perdoada sem prévio arrependimento. O arrependimento, de fato, segue o perdão e consiste em não se fechar dentro da gaiola das próprias culpas para abrir-se à alegria de um amor maior. O perdão que precede todo arrependimento é um ato criador. Abre um novo futuro na liberdade de nunca mais pecar e de amar mais. O amor que a pecadora recebe no perdão a justifica, a torna justa. Um de fato se torna justo na medida em que experimenta o amor de um justo que não o condena. então pode amar como é amado e o amor é pleno cumprimento da lei. Enfim, Jesus despede-se da mulher adúltera com esta exortação, vai, e não torne-se mais a pecar. Concede-lhe o perdão a fim de que doravante não volte a pecar. perdão. No outro episódio da pecadora arrependida, no capítulo sétimo de Lucas, Jesus recebe e manda em paz uma mulher que se arrependeu. Aqui, ao contrário, a mulher adúltera simplesmente recebe o perdão de maneira incondicionada. Em ambos os casos, para a pecadora arrependida e para a mulher adúltera, a mensagem é uma só. Num caso, sublinha-se o fato de que não há perdão sem arrependimento, sem desejo do perdão, sem abertura do coração ao perdão. Aqui, pois se é em evidência o fato de que o perdão divino e o seu amor recebido com o coração aberto e sincero nos incutem a força de resistir ao mal e de não tornarmos a pecar, de nos deixarmos arrebatar pelo amor de Deus que se torna a nossa força. Ó Jesus, Tu que não tinhas pecado e podias lançar a pedra contra a adúltera, não o fizeste, vieste para salvar, não para condenar. Pedindo à mulher para não voltar a pecar, deste-lhe nova oportunidade. oferecendo-lhe a sua graça, agraciaste ela e todos nós pecadores, colocando-nos num caminho de conversão. Tu não resolves o problema do mal e do pecado com o castigo e a intolerância, mas com o amor e a misericórdia que geram ativamente vida e fazem nascer o homem novo. obrigado pela Tua mensagem de perdão, de reconciliação e de esperança. Nós Te pedimos por todas as nossas comunidades que nestes dias celebram a reconciliação, que o Teu perdão nos renove e nos reconcilie entre nós. queridos irmãos e irmãs, no caminho quaresmal que se aproxima rapidamente da sua conclusão, sejamos acompanhados pela certeza de que Deus nunca nos abandona e que o Seu amor é fonte de alegria, de paz, é força que nos impele poderosamente no caminho da santidade. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.